Senhoras e senhores deputados, o uso eficiente de recursos, a redução da produção de resíduos, as melhorias da sua gestão, são objetivos comuns a todos os partidos. Mas ao contrário do PAN, que hoje vem reconhecer os avanços conseguidos, nomeadamente no âmbito da fiscalidade verde e mostrar uma preocupação para se ir mais longe, o PCP e o PEM vêm como projetos requentados. O PEM apresentou este projeto uma vez na décima legislatura e mais duas vezes na décima segunda legislatura, foi sempre rejeitado com os votos do PSD, do CDS e do Partido Socialista. Volta hoje a apresentar. O PCP apresentou este projeto na décima segunda legislatura, foi também rejeitado com os votos do PSD, do CDS e do Partido Socialista. Volta hoje a apresentar, mas com algumas alterações. E foram chumbados sempre com os mesmos argumentos que hoje se mantêm válidos. Apesar dos propósitos meritórios, as iniciativas podem traduzir-se em efeitos perversos, perturbadores daquilo que pretendem atingir. Os projetos podem ter implicações negativas ao nível da concorrência e ir contra as leis de mercado, bem como colocar em causa a qualidade dos produtos e a segurança dos consumidores. A escolha da qualidade e do tipo de embalagem deve ser da responsabilidade dos produtores, devendo sim o Governo implementar medidas que visem incentivar o produtor a adotar medidas de prevenção e redução de embalagens. Mas é interessante verificar algumas das alterações que o PCP faz ao seu projeto. Por exemplo, o PCP retira indicações relativas aos sacos plásticos, reconhecendo finalmente que esse aspecto foi assegurado pelo sucesso da Fiscalidade Verde. Um ano depois da introdução da taxa sobre sacos plásticos, já a Agência Portuguesa do Ambiente afirmava publicamente que os hábitos dos portugueses se tinham tornado mais verdes, com uma redução de 95% no consumo de sacos plásticos leves. O PCP demorou um pouco mais a chegar a esta conclusão, mas também chegou lá e é o que temos a assinalar. Srs. Deputados, eu sei que agora vocês conseguem calar tudo. Calam sindicatos, calam comissões parlamentares de inquérito, mas ao menos no plenário deixem-nos falar. Ao menos no plenário deixem-nos falar. E compreende-se bem o peso na vossa consciência, pois perante um bom caminho que estava a ser percorrido em matérias ambientais, decidiram chumbar um programa de governo que se comprometia com metas claras, que especificava os objetivos que pretendia atingir e quantificava esses objetivos. Preferiram aprovar um programa que não diz nada na área ambiental, que é um voz e absoluto, para terem ideia, a palavra embalagem consta lá uma vez e a palavra reciclagem nem lá aparece. E são também os partidos que sustentam um governo e um ministro do ambiente que na área ambiental abdicou da aposta num grande compromisso para o crescimento verde, apelidando de vago e disperso, trocando por um único vetor de economia circular, que é meritório e é um vetor importante, sem dúvida, mas que já constava nessa estratégia ambiental. Uma estratégia tão elogiada a título europeu e mundial, que envolvia mais de 100 entidades da sociedade civil unidas numa grande coligação com um plano de ação com 114 metas, trocado por um único vetor. O governo está a fazer também na área do ambiente muito poucochinho, não só no ambiente, mas também no ambiente muito poucochinho. E é isso que faz o peso de consciência do PCP e do PEV e pelo que aqui ouvi também do Bloco de Esquerda. Muito obrigado. 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 Obrigado.